O que é o passado? O difícil é saltar com a chave na fechadura Parece que a ranhura gosta de me ver bailar Já me disseram que esta porta é do vizinho do lado Mas a mim pouco me importa, tendo em conta o meu estado Começo do começo e todo eu estremeço Quando vejo que o tropeço e fico logo no avesso A ver o dobro do começo Então é assim Seis da tarde, sexta-feira, fiz ponteira e acerteira E fiz jogar no total luto E não é que mesmo torto ganhei meio jacopote Vejam bem a minha sorte Acabou-se a água ardente Whisky para toda a gente A sorte que o azar não quer nem a brincar Comprei carro, foi roubado O negócio fracassado A família fez a vida com recompensa devida Acabei pobre sozinho, mas sempre fiel ao vinho Começo do começo e todo eu estremeço Quando vejo que o tropeço e fico logo no avesso A ver o dobro do começo Comprei carro, foi roubado Esta história é bem contada É de rir a gargalhar Mas quem ri não imagina o que é viver nesta rotina Diz o povo e com razão Que essa meia sempre colhe Mas pergunto eu então E a semente, quem a escolhe? Começo do começo e todo eu estremeço Quando vejo que o tropeço e fico logo no avesso Começo do começo e todo eu estremeço Quando vejo que o tropeço e fico logo no avesso Começo do começo e todo eu estremeço Quando vejo que o tropeço e fico logo no avesso Começo do começo e todo eu estremeço Começo do começo e todo eu estremeço A ver o dobro do começo Aplausos